BR-230 rumo ao Centro Pareta, aqui deu uma chuvinha, o terreno tá meio liso, mas dá pra ir bacana. Olha o filé, levando ali no Centro Pareta aquele magnário ali, ó. E aí E aí E aí O negócio da live, minha, mano, tá me pera, velho? Tá noz, tá me pera. Porque quando tiver com... Quatro meses ali, tu vai ver se dá um baquíssimo, 5. Quatro, 5. Passem do outro. Ele tem que comer bem, hein, bem. Esse guarda o bolo. Aqui tá meio liso, menino. Vai ver um boiadeiro ali. Mais outro boiadeiro atrás. Mais oito boi... Mais dois boiadeiros. Minha nossa senhora, que tanto boiadeiro. Choveu bem aqui, parece. Chegando agora na ponte de cimento. Na transamazônica aqui. No topo famoso rio Uruará. Essa é a ponte... Acho que é uma das... As únicas pontes de cimento que tem na transamazônica. Estamos chegando aqui nela. Parece que colocaram uns avisos ali agora. Ponte estreita. Deu uma chuvinha por aqui. É estreita demais ela, né? Aí, ó. O rio Uruará. Muita chuva aqui. Estamos aqui de volta. Chegando no quilômetro 140 agora. Filma. Olha lá no fundo do vídeo lá o tempo de chuva. Eu acho que vai dar pra fazer uns vídeos bacanas daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. quilômetro 140. Aqui na agrovila. Na vila alvorada, na verdade. Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Uma bengala de porta, a gente corta. O que que tá vindo ali? Aí vai botar ela aqui e a outra vai vir até aqui. Tá entendendo? Aí vem aqui um pouco. O ideal é se eu arrumasse um cano. Olha lá, lá vem ela lá. Aí não precisa botar a água. O que que faz? É chuva. Entendeu? Aí desce. Aí vai ter que soltar isso. Senão não vai querer ficar girando. A chuva que tá vindo lá. Daqui a pouquinho tem vídeo com mais detalhes aí da estrada, como é que vai tá. Bom, a chuva que eu tava no 140 filmando. Não veio. Já tô em casa. Uma gripezinha. Desculpa aí pela voz meia rouca aí, porque peguei uma gripe meia forte esses dias. Já tô em casa, mas amanhã eu vou na roça. Vou postar esse vídeo hoje, mas amanhã talvez eu posto outro vídeo bem interessante pra vocês aí. Mais que esse. Espero tá agradando a todos aí, tá bom? Tenha uma boa noite. A todos aí.